Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos mostrar aí quem é o ganhador do sorteio das três identidades personalizadas para a sua ave. Estou fazendo o sorteio agora, 2h06, sexta-feira, dia 31 de agosto. Esse vídeo só vai ser publicado às 7 horas da noite de hoje, dessa data. O porquê que eu não estou fazendo live? Primeiro, eu tenho vergonha. Segundo, eu tenho faculdade hoje às 7 horas da noite, começa a minha aula. E quando eu marquei a data do sorteio, eu não tinha visto que ia cair numa sexta-feira. A vergonha a gente até tenta um pouquinho, né? Mas a próxima vez eu me programa um pouquinho melhor. Eu tive um problema aqui, eu vou até mostrar para vocês, que uma das três regras para poder estar participando, uma das três não, uma das quatro, para poder estar participando do sorteio, era ser inscrito no canal do YouTube. O que acontece? As pessoas esqueceram de deixar o perfil do YouTube público, para eu poder ver quem é inscrito e quem não é. Então, o que eu decidi fazer para não prejudicar ninguém? Se vocês verem aqui, o canal ainda tem pouco inscrito, eu estou com o canal aberto faz, acho que um mês. É, um mês, está vendo? Tudo um mês. e mais da metade desses inscritos são participantes do sorteio, mas, ó, eles esqueceram, no caso, vocês esqueceram de deixar o... esqueci o nome, o perfil de vocês aberto, ó. Isso aqui eu vi ontem. Eu vi ontem, eram umas 11 horas da noite. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou por aqui, gente. Uma das regras, uma das regras era estar inscrito no canal, mas eu não vou conseguir ver quem está inscrito no canal. Essa regra... Sai daqui. Dessa vez, eu não vou eliminar a pessoa que não tiver inscrito no canal, tá? Mas no próximo sorteio, por favor, não esqueçam de deixar o perfil aqui público, ok? As outras, era estar seguindo o berçário, no Instagram, curtir a foto do perfil, e comentar três pessoas, certo? Então, vamos lá. Infelizmente, isso aqui eu vou até fechar. Mas a próxima, gente, por favor, lembrando, deixe no dia do sorteio, no caso hoje, dia 31, deixe o perfil aberto, tá bom? Vamos voltar aqui para o berçário. Eu tenho seguidores. Então, aqui já está fácil saber quem está me seguindo, ok? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui, o sorteio no Insta. Sorteio no Insta. Realizar sorteio. Vamos lá. Não é a página foto oficial. Cadê você? Aqui. A gente copia aqui em cima. Vamos ver se eu sei fazer direito. 137 comentários. 135. Vamos lá. Quantos comentários? 135. Então, está certo. ontem eu conferi. Os nomes são diferentes. Achei legal que bastante gente participou. Cruza os dedinhos aí, gente. Vamos lá. 78. Comentário de número 78. Silvia Silvana Almeida. Silvana Almeida. Vamos ver lá se a Silvana curtiu a foto. Sil Silvana Almeida. 30. aqui já até mostra. Não precisa ir lá. Ela curtiu a foto do perfil. Que é uma das regras, certo? E está nos seguindo no Instagram. Mas Silvana, você esqueceu de deixar o YouTube público. Não, tem problema. Está valendo. Como eu falei no começo, o próximo sorteio, gente, tem que mostrar lá, tem que deixar público para a gente poder ver se está seguindo ou não, tá bom? Vamos lá. Silvana Almeida. Você pode entrar em contato comigo, tanto pelo Facebook, ou aqui mesmo no Instagram, tá? Você acabou de ganhar os três RGs. Eu vou personalizar com a fotinho da sua ave ou do seu cachorro. Entra em contato comigo até no Mais Tardar, sexta-feira da semana que vem, tá bom? Tem uma semaninha aí, eu te mando os RGs. Tá aí o passo a passo, gente. Eu não vou editar o vídeo, tá? Do jeito que está aqui, ó. Oito minutos e sete segundos. Do jeito que está aqui, eu vou estar publicando. Justamente porque eu não fiz online, para vocês verem o que aconteceu, se eu me atrapalhei para fazer alguma coisa ou não. O próximo sorteio vai ser um peitoral para a calopsita, tá? Eu não sei ainda a cor. Também não sei ainda se vai... O dela está fechado. Eu não sei ainda se vai ser válido só para o estado de São Paulo ou se vai ser para todo o Brasil. Mas, inclusive, eu já estou até aqui com o peitoralzinho. Estou pegando aqui para vocês. Ah lá, nosso peitoralzinho. Deixa eu acender a luz, porque senão fica difícil. Aqui. Eu vou estar sorteando esse peitoral para a calopsita. Ele vem com a guia, ó. Até precisa tirar a guia dele. Aqui, você vai passar a cabecinha da sua ave. Aqui, você vai passar por trás de um mazinho. E esse aqui por trás da outrazinha. Um peitoralzinho. Com a guia. Certo? Esse aqui vai ser o nosso próximo sorteio. Eu não sei certinho ainda a data que vai ser o sorteio. Se vai valer para o estado de São Paulo. Ou se vai estar valendo para todo o Brasil. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Continuem inscritos aí no canal. Vai aparecer muita coisa nova ainda. Tem muito vídeo que já está programado aí para aparecer para vocês. Silvana, não esquece de entrar em contato. Pode ser aqui pelo YouTube. Pode ser pelo Instagram. Pode ser pelo Facebook. Vai estar o... Os links aí embaixo. Como você pode estar entrando em contato comigo, tá bom? Aí eu te falo certinho que a gente vai precisar. Para eu poder estar fazendo os RGs para você. E poder estar te enviando. Certo? Obrigada aí por quem participou. Porque se inscreveu no canal. E por favor, não esqueçam de deixar ele público da próxima vez. Porque os próximos sorteios, eu vou lá. O passo a passo que vocês viram aí. Eu vou seguir aquela lista. Quem tiver inscrito. Quem tiver curtido a foto. Quem tiver seguindo o perfil no YouTube. E os três amigos no comentário. Separados, ok? Tchau!